Oi parceirinho, só salvinho minha família, tá com a marcha no videozão né meus parceiros, aqui ó, o bagulho fica bonito só aqui ó, mas essas horas é meio perigosinho né mano ó, o bagulho tá solcando rapaziada, você é louco meus parceiros, qual atrai que você quer e vive o que você tem tropa, só marcha mano, vambora, e aí mano, como é que é, vocês estão correndo atrás de de vocês tropa, o bagulho tá nasceu o trânsito, o voce que está gravando, o cabelo aqui tá meio doidinha mano, E aí, meus parceirinhos, tô correndo a traição de vocês, tropinha? Sei nem se eu falei de novo, mano. Tô bagaceiro, hein, velho? E aí, vários parceirinhos mandando mensagem pra mim, mano. Falaram que conseguiu realizar o sonho e comprar sua motinha, mano. Da hora, mano. Vá pro Reto. Da hora de verdade, mano. E você que não conseguiu ainda, mano, vai pra cima, fiote. Que dá tempo, fechou, mano? Vambora, fi. Vá pro Reto. Vá pro Reto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pfff, 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 pfff... Pfff, 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 pfff... Amém. 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 Cê é louco, fiado. Rapaziada, é o seguinte, mano. Não tô dando grau, porque o YouTube tá reperricando nos vídeos, mano. Tá ligado, troco? Por isso que eu vou fazer só um pinãozinho mesmo, mano. E deixa o like, minha droga. Isso aqui que eu nunca entendi, mano. É correto, mano. É correto. É correto. É correto. É correto. É correto. É correto. O que é isso? 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 O que é isso?